Gente, muito boa noite! Vamos começar mais um novo vídeo de Final Fantasy 2 apresentado por Melis Cunha Seja muito bem-vindo Para você já que você deixou um like gostosinho Aperta o botão de inscrição Para mais detonado Desde já já agradecendo Ou É, desde já já agradecendo Você E claro, agora tem coisa que falar Agora Você sabe qual é outra coisa que eu ia falar? Eu ia falar o que? Deixa o like gostosinho E aperta o botão de inscrição Para mais detonado Se não for boa noite no seu caso Vai ser ou bom dia Ou boa tarde Se não for em um dos três Eu não sei o que está acontecendo Vamos lá Bestiário Eu disse Às vezes que pegue Mostrando no vídeo passado É o seguinte Eu Ó Se você tem me acompanhado O sapo gigante Que você já pegou E o rino feral Eu peguei no deserto O sapo venenoso O sapo venenoso Também foi no deserto Muito embora Muito de ponta amarela ali Mas ele está na probabilidade Muito baixa De aparecer no deserto A ponto do jogo não indicar Como local Se você tiver dificuldade Se você tiver dificuldade No sapo venenoso É só ir para o outro lado Ali E esse ponta amarela embaixo É uma caverna Que deve estar no futuro E o rino feral E o rino feral está no deserto É naquela caverna Embaixo no futuro E a esquerda ali Vamos lá Vamos começar a jogar Vamos lá Vamos lá O exército rebelde se reergueu Nossa primeira ação Será é tomar castelo de fim O príncipe Gorda O príncipe Gorda O príncipe Gorda Montaram a curva Amanhã de fim Perto de fim Ele é assim Lá em meio também Para dedicar Sua força calda Bom gente O primeiro que eu estou Surtendo dizer para vocês É que se você não Visitar esse acampamento E entrar no castelo de fim Lascou Você não pega mais a platina Tem que Que começar tudo de novo É ouço isso né Se você não entrar nesse acampamento E depois entrar no castelo de fim Aí você vai Inteligente Você vai ver Porque Não tem que remédio Não tem que remédio Não tem que remédio Mas eu vou ver E aí Não tem que remédio Não tem que remédio Acampamento dos rebeldes Acampamento dos rebeldes Acampamento dos rebeldes Que o que foi o que foi O que foi o seu O vermelho O seu serão Os Seres de nossa parte E depois E depois Contemos as coisas Aliás Os redes Se infiltram A Filtram E nada O que foi o mandante O que foi o mandante O que foi o mandante Não tem que remédio Não tem que remédio Ou o que foi o mandante Não tem que remédio Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.